Olha o website ali atrás, ó, 866701jobs, vocês sabem o que que é jobs em inglês, né, emprego, olha a propaganda do website aí pra vocês, esse banheiro aí, apesar de que eu já filmei lá no outro, não é o outro canal, está aqui, quem quiser conhecer essa cegonha aí em operação, é só vocês verem o filme, cegonheiro carregando áudio, vocês vão ver essa cegonha aí mexendo, aberta, sem alônia e tudo mais, ok? Muito obrigado, espero que vocês vão lá, cegonheiro carregando áudio.